Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Osso, estou aqui com o Sora Olá! Olá! Do canal Sora Hunter HD Sora Hunter HD, todo mundo pergunta, todo mundo pergunta Então galera, o canal dele tá ali na descrição, eu vou até botar na tela aí, bota na tela Sora Hunter HD Eu boto com letra bem grande, pronto Isso aí, aí ninguém... Apareceu aqui Não apareceu porque a gente não tem editor Exatamente, não, mas isso aí a letra eu sei botar também, não tá tão triste assim Tá, apareceu com a letra do Pite do Gui, pronto Não, é bem a letra padrão, assim, show É, é o... Arial 4, Arial 14 Porque Arial 4 ninguém enxergava Arial 4 é só aqui, cara Pode crer Arial 14 E estamos aqui no quadro que eu acabo pensando num nome, olha que... Olha que incrível Olha que incrível E é um nome, assim, excelente, assim, porque ele é Coringa, né? Ah, viu? Assim, é uma coisa... Gosta, gosta Não? Sim Não, eu não ouvi, mas é ruim Mas eu não falei qual é o nome do quadro ainda Eu queria dar um merchan aqui, eu queria dar um disclaimer aqui primeiro Que eu não sei sobre o que a gente vai falar, tá? Ele não sabe Eu não sei, tipo, é Coringa o vídeo também Aham, é O assunto é Coringa Mas essa que é a graça, assim, o roteiro Tipo, ele vai pegar umas cartinhas e vai descobrir qual... Tipo assim, escolhe um, bota a mão, fecha os olhos e escolhe um Não, o substantivo, o adjetivo e o verbo, né? Exatamente O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça É mais ou menos isso Exatamente Bom, vamos falar sobre... O nome do quadro Vamos falar sobre Ah, vamos falar sobre o nome do quadro Faz sentido, vai dizer que não faz sentido Não faz sentido, não faz sentido Não faz sentido é... Não, isso aí tem direito a autorizar A não ser que você seja o Felipe Neto Tá, mas então Hoje nós vamos falar sobre honestidade Honestidade é uma palavra que muita gente hoje... Tá desconhecendo Porque... Já tá tacando Vocês estão vendo que ele já tá tacando É, tá agressivo aqui, né? Tá tacando pessoas alheias já Tá frio É assim, né? Não estou citando nomes, tá ligado? Cara, o pior coisa é falar... Não estou citando nomes Exatamente É o Cthulhu, né? É o Cthulhu Não estou citando nomes Estou invocando o Cthulhu, claramente Exatamente E cara, eu acho que com o tempo Aconteceu uma grande inversão de valores na sociedade O que que acontece? A honestidade foi vista como uma coisa de idiota De otário, né? Hoje o conceito de uma pessoa que faz tudo certo É a pessoa que é um banana E já o cara que, digamos, pisa nos outros Ou infringe regras, trapaceia É um cara malandro É o que a gente está cansado de chamar de ritinho brasileiro Aqui no nosso país Mas é uma coisa que existe em todos os países, tá? Não se iludam pra achar que isso é só cultura daqui E eu acho que o grande problema É que as pessoas não sabem diferenciar bem Assim, você pode ter algum tipo de malandragem Mas você não precisa ser desonesto Eu acho que essa é a grande questão Vamos falar de coisas bem básicas, né? Honestidade, digamos Quando você vai pegar um táxi Por exemplo, outro dia Eu tinha... Pegou um táxi até pra vir pra cá, né? Claro E tinha dado 21 reais Eu dei uma nota de 50 pro cara Ele ia me devolver 39 Quer dizer, ia ter custado 11 reais só a corrida E ele tinha me entregue Tipo, era só eu sair do carro e levar o dinheiro Falei, ah não, tu fez errado, tá ligado? Tu contou errado E aí eu fico pensando Quantas pessoas no meu lugar iriam fazer isso Sabe? Tipo, de... Simplesmente pegar o dinheiro E sair... Ô, produção! Sem fazer barulho Ô, preto e branco aí pra vocês aí, né? Preto e branco, show Bota A cara do André é ótima Pode voltar, pode voltar pro vídeo Então eu fico imaginando A quantidade de pessoas Que teriam saído do táxi E teriam levado dinheiro Mas... O engraçado é que as pessoas não fazem isso Simplesmente porque elas... Tipo, elas são ruins sem motivo Elas fazem isso Ou porque elas aprenderam com alguém Ou porque elas tentam achar justificativas mirabolantes pra isso Por exemplo Ah, mas o cara do táxi já ganha um monte Ah, mas não é... O dinheiro vai pro dono do táxi O taxista não vai ser prejudicado Ou então, sei lá Saca no caixa eletrônico Já teve história no Brasil, né? Tipo assim, o pessoal tá sacando 20 reais E tava sem nota de 50 E o pessoal indo sacando lá Então tipo assim Ah, mas o banco tem muito dinheiro E eu acho que essa é uma questão que é perigosa Eu não sei se tu concorda comigo Questão de honestidade Tu botar condições Pra honestidade Por exemplo, tu não pegaria 10 reais de uma pessoa Que só tem 10 reais Mas tu pegaria 10 reais de uma pessoa que tem 1 milhão Porque não impactaria nela Não impactaria Quer dizer que tudo é assim Tu assassinaria um cara que assassinou alguém Mas não assassinaria um cara que Exato Que é teoricamente inocente É condições que as pessoas botam Mas isso é hipocrisia Porque outro é honesto Outro não é Exatamente Não tem um É o preto ou branco Não tem meio termo, guys E é muito complicado Porque às vezes a própria sociedade Ela te coage A agir dessa maneira Exemplo Pra quem não sabe Eu fazia uma época em geria civil E eu trabalhei na prefeitura Como estagiário Na área da secretaria de habitação Que cuida terrenos Casas e etc E na área de topografia Que é medir terreno Eu queria Estar trabalhando todos os dias Eu tinha horário de segunda a sexta 6 horas por dia Que era o horário de estagiário Normal E eu simplesmente Não me deixavam trabalhar Eu trabalhava uma vez por semana Que era quando eu podia sair Com o meu chefe Pra fazer as medições E eu pedia pra Varrer a prefeitura Organizar documento Sei lá Levar água Pra as pessoas Que estão esperando Nas filas E etc Eles falavam assim pra mim Ô cara Falaram uma vez isso aí Tom de ameaça É sinistro Prefeitura O barato é louco Tem gente que trabalha bem Mas também tem gente Que trabalha mal Eles falaram assim Ô véi Tu não vai trabalhar Porque se tu trabalhar Vai ficar mal pra gente Porque se o estagiário Tá trabalhando A gente não A gente vai pra rua Então tu fica na tua Que senão vai acontecer Uma coisa ruim E aí Quase É quase a máfia A máfia italiana Exatamente Faltou a cabeça de cavalo Na casa do Gui Exatamente Na minha cama Tô esperando ainda Tô esperando a cabeça de cavalo Seria se a gente fizesse Uma do Marilopone É Flottershy Isso Ai que horror Flottershy Tem um amorzinho Não, não Que horror A cabeça dela Na minha cama Sim Então tipo É um exemplo De mesmo que você seja Muito honesto Você não vai conseguir Mas isso é o mínimo Das situações Por exemplo O Rio Tu já trabalhou Tu trabalha agora No mercado Mas já trabalhei Em prefeitura Já trabalhei em prefeitura Também Como é que era na prefeitura Eu trabalhava Eu trabalhava Eu trabalhava na parte Da prefeitura Que eles repassavam O dinheiro Pra entidades Entidades que faziam Serviços carentes As ONGs Eu lembro Exatamente Então eram divididos Entre trabalhos educativos Que eram entidades Que ensinavam Algum tipo de serviço Entre eles Serviços de informática Que era um dos tipos De serviços que tinha Ou outros Serviços artesanais Eram sempre Eram as duas Do jeito que eles eram Divididos O que eles chamavam De SASE Que era tipo assim Era o serviço De cuidado de crianças De um De um a oito anos E os outros Ele tinha o dos idosos Que cuidava Das pessoas idosas E tinha as pessoas Que tinha aqueles Os famosos albergues Que eles tiravam As pessoas da rua Pra passar a noite Nos locais Eles podiam tomar banho E passar a noite Exatamente E tinha uma refeição Sempre tinha duas refeições Uma refeição de noite Uma refeição do começo da manhã Entendeu? Aí eu trabalhava Eu trabalhava exatamente nisso Eu arquivava documentos Que eles traziam Que eles tinham que provar Eles tinham que trazer Documentos que provassem Que eles estavam usando Esse dinheiro Pra ONG Exatamente Então eles traziam Notas de leite Notas disso Todas as compras Que eles faziam Documentos Exatamente Ou se não Um balancete Mostrando que eles gastavam Isso, isso e isso E assim ó Valores Eu trabalhei uns 4, 5 anos atrás Mas assim ó Trabalho lucrativo Que era o valor de informática Eles ganhavam 4, 5 mil Por mês Entendeu? E já trabalhos maiores Como o tipo assim O das crianças Eram 60, 70 mil E eu já vi Eu já vi histórias Que era repasso de verba Da prefeitura Claro E aí tipo assim E aí nós aprovava ou não aprovava Porque o nosso trabalho Ele era recolher esses documentos Analisar eles E dar o carimbo final E aí o carimbo subiu pro diretor O diretor Ele analisava novamente Ele olhava Viste uma coisa errada Quase sempre ele não olhava Sim, sim E repassava de volta Dizendo que tava ok Porque basicamente Tinha outras pessoas Pra fazer serviço Pra ele Aí época de eleição Nada diferente Nós recebemos documentos De entidades Bastante entidades E aí Documentos que claramente Tavam errados Tipo que eu vou ver uma coisa Crianças de 1 ou 8 anos Tá? 3 Playstation 2 Tá? Tu não pode comprar Tu não pode comprar videogame Tu não pode ter videogame Porque o videogame não é didático O videogame não é considerado didático Nas normas Entendeu? Tu pode comprar jogos de tabuleiro Sim Ou jogos educativos Sim Mas não pode comprar videogames Sim Que eles são considerados Entretenimento Exatamente Isso 13 Playstation 2 Entendeu? E tava lá E tava as notas Dos Playstation 2 Sim Entendeu? Aí nós recebemos Tudo mais Eu trabalhava Eu recebia Eu trabalhava Eu era estagiário Então eu fiz um pouco de cada Então naquela época Eu recebia os documentos Eu olhava eles Carimbava eles E passava pra quem Ia analisar, né? Aí às vezes eu analisava também Quando tinha muito trabalho Aquela história toda Ou tinha alguma coisa Muito cabelota Eu já informava Eu fazia tudo bom Aí eu passei Aí tá, beleza Ele, ah, deixa eu num canto Aí que a gente vai ver Eles vieram Eles pegaram Mandaram Sobem lá pra cima Pro presidente decidir Tá, subi lá, né? Aí ele subiu lá pra cima Do último andar Falei com a secretária dele Ele deixou ela entrar Deixei Tá, beleza Aí voltou Aí quando voltou Ele ligou pra lá pra baixo E ele falou Ele falou Eu quero falar com Fulainete e tal Que era minha chefe Sim, que era quem tava Tinha o trabalho de analisar os documentos Exatamente Que era minha chefe Responsável pelo setor Pelo setor Aí eu falei Ah, ela não tá Aí ela voltou o que? Eu falei Eu sou estagiário O secretário dela Que era secretário dela Então deixa uma Deixa uma mensagem pra ela Avisa pra ela Que assim, ó Se eles confirmarem Se eles confirmarem 4 mil votos disso aqui Tu libera Se não, não 60, 70 mil reais E aí? Comprou de voto, cara Sim Comprou de voto escarada E o pessoal ainda tava conivente com isso Porque assim Tudo bem Você tem um chefe E você tem que obedecer o chefe Pra não perder o emprego Mas até que ponto vale a tua moral? Exatamente Eu já vi casos assim Já vi casos que Liga o meu telefone pra xingar Pra xingar mesmo Tipo, eu ouvi xingamento de tudo Já vi isso E tinha que manter a paciência E já vi casos que a pessoa ligava desesperada Que ela precisava, entendeu? Tipo, ela precisava Precisava dessa velha Tipo, eu tenho 10 crianças aqui A gente não tem dinheiro A gente não tem como alimentar elas E a gente mandou os documentos mês passado Tá tudo ok Tá ligado? Não aprovava Não aprovava Porque não tinha benefício Caso político Pois é, e aí? E aí o que que faz, cara? O que que faz? Porque assim Essas são as situações meio impossíveis A gente não tá falando sobre você resolver essas Essas você não tem Jurisdição, por exemplo O Will como estagiário não tinha Como aplicar Pô, o cara era presidente Aí da questão da empresa Que administrava esses recursos Ele não tem como fazer nada Sim Mas ele também não precisa, tipo assim Ele fraudar Porque quer ver uma ideia? Ele podia falar Ah, eu quero esses documentos aqui Receber, ele receber por fora Quando tivesse muito volume de trabalho Ele aprovar E depois o presidente da empresa não percebe Não, não Mas aconteceu já Tipo assim De chegar Pessoal dizer bem assim Ô cara, eu esqueci isso aqui Tá, eu falei tranquilo Tu pode me trazer da próxima Mas não vai ser liberado Até tu me trazer E o cara fala Não, ô meu 500 reais Tu libera O que eu posso fazer? Qual é o teu salário ali Na questão? Meu salário é 430 naquela época Era tipo mais Com o mesmo serviço Tá ligado? E tipo assim E tipo assim Coisa sempre estagiária Eu ficava sozinha lá na frente Recebendo documentos E não era como se tu não precisasse Desse 500 reais? O cara não aceita Tá ligado? E aí? Idiota? Talvez? Quem sabe? Alguns fariam que sim Outros faliam que não É uma questão de até onde vai Sua honestidade Porque é muito fácil Quando você tem dinheiro Quando você tem todas as condições E isso não vai te fazer falta Você dizer não É aquela velha história De um cara que tem muito dinheiro Do banco achar uma carteira E um cara que mora Embaixo da ponte Achar uma carteira Qual é Qual é o certo Qual é o errado Tá ligado? Qual é o mais honesto? Como eu falei É muito fácil ser honesto Quando você não tem nada a perder E eu acho que é assim Cara Isso tem faltado muito no Brasil Porque nós já somos explorados Pelo nosso governo Isso é muito óbvio Nós temos leis injustas Temos taxações absurdas Temos desvio de verba Então grande parte das pessoas Eu acho que naturalmente Se nascessem em outro lugar Não seriam assim Eu acredito nisso pelo menos Grande parte das pessoas Não se corromperiam tão facilmente Porque teriam um exemplo bom Dos governantes Claro Só que muita gente acaba Sabe Se todo mundo faz Eu vou fazer Afinal Afinal Se fulaninho de tal Saiu bem Por que eu não posso me sair? Exatamente E as vezes Pô Você está precisando muito desse dinheiro Sei lá Estragou sua geladeira Você vai ficar sem geladeira Porque sem geladeira Você sabe o que é É foda É foda Ou sei lá Cara Vão cortar minha internet aqui Sei lá Vão cortar minha luz Vão ter que devolver o meu carro Uma coisa assim É esse momento Que você testa a identidade De uma pessoa Mas Eu assim Eu acredito realmente Isso eu vou falar abertamente Aqui pra vocês Eu já tive muita oportunidade No Youtube De usar de meios desonestos Eu já tive oportunidade De derrubar pessoas Sabe Coisas que eu tinha Que me falaram Ah cara Vai lá Eu te dou essas provas aqui Tu ferra com o cara Eu já tive oportunidade De Usar bot Já me ofereceram Eu vi como funciona Eu sei como funciona O sistema de bot Se o pessoal acha que é mito Não é Hoje não é tanta gente que usa Antigamente eram mais Eu já tive oportunidade De passar a perna em contrato Pra fechar por exemplo Com empresa A gente tem uma empresa falando Ah se você fechar Sei lá Mil pessoas que vão assistir Que vão clicar no meu link Eu fecho com você Eu te pago 3 mil Eu falei Não Eu só consigo 500 Não fechei Eu podia ter mentido E ter botado 500 pessoas E ter mascarado os números né Porque é muito fácil Tu mexer em clique É muito tranquilo Sim Mas eu não fiz E eu acho cara Que honestidade é uma coisa Que não paga Nunca assim sabe Você não tem valor No mundo Que compra essa honestidade Eu acho isso sabe Mas é uma questão Que tem que vir de dentro Da pessoa Não adianta você fazer isso Só porque eu estou te falando Se na sua cabeça É certo Fazer determinada coisa Que eu possa jogar errada É na sua consciência Eu acho que você sempre Tem que pensar Pelo menos Mesmo que você vá fazer Coisa errada E você saiba Que é isso que você quer fazer Pense em quem você está impactando Como é que você quer Que o país melhore Se você é desonesto Se você fura uma fila Se você pega A sinha de idoso Se você devolve O troco errado Se você acha Um celular na rua E você não devolve Lógico que depois Porque antes você vai Ver se tem as fotos Eu tenho 21 anos Tá São Duas décadas aí Tá Sim Bem simples Olha Se Se fosse problema político Do país Só político Desde que todo mundo fala Tá Era pra ter mudado Entre 10 décadas de diferença Aí Porque mudou todo mundo Mudou todo o governo E Ah Vocês só eram presidentes E tudo mais Mas eu já conheci Tipo assim Vereador Que é coisa que trabalha Diretamente com o povo E aí E cobre igual Por quê Por quê Tu tem Tu tem essa ideia Isso já vem da gente Entendeu Porque assim Se tu pode tirar 10 mil Agora Tá Sem ninguém ver Quando tu puder tirar 10 mil Lá na frente Sem ninguém ver Tu vai tirar Porque é o mesmo princípio Essa é a grande questão A gente sempre conversa sobre isso Eu e o Sora Que é o seguinte Muita gente hoje Fala Ah mas eu peguei 10 reais O cara pegou 10 milhões Só que a questão é o seguinte Meu filho Se você teve a moral Se você teve a moral Pra pegar 10 reais Que não era seu Você só não pega 10 milhões Porque você não tem pó Não pode Não pode Exatamente Porque você não tem os meios Exatamente Então assim Antes de você criticar as outras pessoas Antes de você falar Que o problema é do país É só do governo Muda as atitudes primeiro Aí depois Você vai ter o que falar Aí você pode bater o peito Sim Se você é 100% honesto E muitas vezes A gente também comete erros Então ninguém aí é perfeito Então Primeiro Melhora você Não adianta você ficar Reclamando isso social Você falando que a culpa É só de um político Que todos os políticos São corruptos O que é uma mentira Nós sabemos Eu já conheci políticos Que são muito bons Eu também já Só que as vezes Eles se continuam os atados Por quê? Porque a sociedade aceita A desonestidade E assim É uma questão que infelizmente As vezes não é culpa Da criança em si As vezes é os pais Que ensinam assim Mas eu acho que nunca Eu acho que nunca é culpa Sempre é culpa do ambiente E aí tu falou E aí logo no começo Tu falou uma coisa Que me atentou assim Eu lembrei agora há pouco Tu falou bem assim Ah, mas uns tempos pra cá Foi mudando, tá ligado? Um exemplo bem simples Eu tava lá no mercado Lá tudo mais Eu trabalho como Gerente administrativo De um mercado Eu tava O cara foi lá Entregar uma nota Randon Ele pediu pra fazer Uma contranota Uma nota diferente Tá, tudo bem E aí nós começamos A conversa sobre política Sobre família Sobre direitos Sobre os valores da família Tá, o cara Eu devia uns 70 anos Tipo, eu não sei É um senhor de idade já Entendeu? O cara é vivido Sim, a experiência dele A nossa é essa aqui É, o senhor vivido E ele falou mesmo assim Ah, a família hoje em dia Não existe mais Os valores de família Não existem Mas sabe por que isso? Ele é... Porque isso é... Porque isso é a mulher O que acontece O que acontece? O homem O homem não é certo Ele é fraco A carne é fraca Então quem tem que educar É a mulher Mas se a mulher não tem valores Como é que ela vai educar um filho? Eu fiquei... Eu tenho 70 anos, saca? Tipo, você realmente viveu, né? 70 anos atrás, cara Então o cara viveu 70 anos atrás Tipo, vamos botar a auge da idade do cara aí 50 anos atrás Quando o cara tinha 20 Pô, e aí? Entende? É que é muito fácil Passar a responsabilidade pros outros, né? Isso que acontece hoje É a desculpa Você encontra... É o ambiente É o ambiente em si Mas eu acredito Ninguém nasce ruim, cara Eu penso assim, pelo menos Ninguém nasce nada, né, cara? Ninguém nasce... A pessoa vai se moldando Ninguém nasce nada Exatamente Nossa, ali, tipo Ah, tu nasce E aí? Olha esse bebê Olha a cara dele Olha, tá roubando Tá roubando Olha ali, ó Esse bebê aí vai estuprar Vai estuprar Quem é que vai estuprar? É... Olha esse bebê Esse aí tem uma cara de... Tem cara de assassino, hein? Já aprende Já aprende E esse aí, olha Daqui a 30 anos que eu não der Rula, apertou o braço de novo Ó, esse aí vai ser pego, hein? Não é assim que funciona Não é assim que funciona É assim que funciona E concordamos que é uma coisa Todo mundo tem as oportunidades As oportunidades sempre são dadas Sejam elas pra testar Pra te testar Fazer uma coisa boa Fazer uma coisa ruim Elas sempre são dadas, entendeu? Sempre foi, cara Sempre foi Sempre foi assim Deixa eu ajudar uma pessoa De ajudar uma pessoa comum Até alguém deixar cair 50 reais no chão Tu vê que ela deixou cair E eu ato de pegar Devolver Ou pegar e guardar pra ti Sim Sempre é o que passa Já passou com todo mundo Esses tipos de coisas E aí que tu... E aí que tu pega Entendeu? Porque não é pra mim Não tem que provar pra mim Tu tem que dizer pra mim Dizer bem assim Ah, mas eu sou um cara legal Não, tudo bem Tu tá falando pra mim Sim, ok Mas tu acha que não Tu se sente bem Tu se sente bem Não, porque tu se sente bem Cara, se tu se sente bem roubando Olha, eu acho errado Mas tu se sente bem Que eu posso Exatamente É uma questão de paz interior da pessoa E isso é uma coisa que você não conquista rápido Se você quer mudar Você tem que mudar aos poucos Não dá Porque às vezes você dá um baque Dá uma coisa muito brusca E você não consegue Às vezes até porque o meio não permite Por exemplo Se eu estivesse na uma prefeitura Eu que sou uma pessoa Que eu posso dizer sim Eu sou honesto Era questão tipo assim De incêndio mental O pessoal ia no shopping Isso deve acontecer contigo também Às vezes ia em loja E roubava um chiclete Pegava uma coisa assim Eu nunca peguei nada Que não era meu Então tipo Eu já tive isso dos meus pais Mas se eu tivesse Mesmo com esse caráter Tivesse pego Tivesse desafiado Esse pessoal da prefeitura O mínimo eu teria perdido o emprego O máximo eu teria dado uma surra Assessor de tudo que não Porque eu não era meio de Tipo assim Teria tomado uma surra Pelo menos né Eu teria me queimado Sei lá Um negócio assim Então tipo Infelizmente Hoje você tem que ser honesto Mas você tem que saber Que não é por isso Que as pessoas vão ser também Exatamente E eu acho que a mensagem Que fica desse vídeo Cara É pense Não A mensagem que fica desse vídeo É que o meu canal É ZoraHunterHD É também Todo mundo para de te perguntar ZoraHunterHD Tá aparecendo de novo Tá aparecendo de novo Ele vai voltar de novo Agora com a Arial15 Isso Arial15 Um Arial14 Beleza Exatamente Espero que a Arial15 Não seja muito pequena Senão vou ter que aumentar Mas eu faço 25 26 É isso Exatamente Como é que é né E a segunda mensagem Então desse vídeo Agora sim Agora sim É que você deve pensar Nas suas ações Sabe Pensa Se realmente vale a pena E outro Não é só você no mundo As suas ações impactam Todas as outras pessoas Direta ou indiretamente Tipo aqueles filmes Que a trama tá Entrelaçada Você faz uma coisa Efeito borboleta Efeito borboleta Borboleta batizazinha Que nem um furacão Isso aí Quem não sabe Vê aí o começo Da série de Unto Down Que explica no comecinho Olha o Merchan Cara É o Merchan É o Merchan Cara E cara Pelo menos pra mim O que você fica é Seja honesto Que você dorme De noite tranquilo Você pode ter 10 vezes menos dinheiro Que a outra pessoa Mas você vai dormir bem A não ser que você tenha Distúrbio De terror do sono Você tenha comido Muita pizza Tipo as vezes Quando eu comia muito Ficava com pesadelos Mas enfim Vocês entenderam Um dos fatores já está Já está receado Então é isso aí galera Não esqueçam de clicar Nos links na descrição Clique ali no canal do Sora Pra vocês não perguntarem mais Ele vai aparecer Em mais vídeos do canal também Tá Vídeos também de gameplay Não só esse quadro de vlogs E ele está sempre aí Também fazendo companhia Pra mim Nas minhas lives E é isso aí Muito obrigado E até mais